Ação Nacional está de volta hoje falando sobre concurso público. Quem tira todas as suas dúvidas é Hélio Gandini, que é diretor de uma escola preparatória para concurso público. Hélio, você falava no último bloco que os editais são a melhor forma de buscar informação sobre o concurso, data de prova, data para pagamento. É ali que estão as informações confiáveis? Porque muitos concursos mandam informações também por e-mail. Esses e-mails são confiáveis? Bom, se o e-mail vier de quem está fazendo a prova, não tenha dúvidas. Porém, é sempre bom que o candidato verifique o seu edital que ele está prestando e, em cima desse edital, busque os locais onde ele vai pegar essas informações. Não confie somente no e-mail ou não fique esperando somente o e-mail chegar, informando alguma coisa, porque você pode ou receber um e-mail falso ou não receber esse e-mail. E, no fim das contas, você pode sair sem a vaga que você tanto trabalhou e estudou para ela. E aí, nesses casos, não cabe uma reclamação, né? Não, nesse caso, não, porque o edital sempre é claro em dizer que é responsabilidade do concurseiro dele ficar, manter os dados dele atualizados, de ficar procurando, que o principal interessado é ele. Chegaram mais participações aqui para a gente. Uma participação do Clédio Roberto, ele é do Paraná. É possível passar em um concurso estudando somente pela internet ou por apostilas? Não é impossível passar. Ele tem, sim, a possibilidade de passar, é como nós dissemos. Depende da dedicação de cada aluno. Se ele estiver motivado, se ele estiver dedicado aos estudos, não tenha dúvidas que ele vai passar. Tendo o material certo, se dedicando o tempo correto, ele vai passar. No entanto, a gente sempre diz que, fazendo um cursinho, você vai ter o seu tempo otimizado. Por quê? Porque você vai ter os professores preparados para lhe passar as matérias. Além de que, algumas dúvidas que surjam, quem está estudando apenas por apostilas ou pela internet, não vai conseguir ter essas dúvidas sanadas. E isso, num concurso, vai fazer a diferença. Faz falta o presencial ali, né? O professor. Faz falta o professor, com certeza. Presencial ou telepresencial no sistema EAD. Por quê? O professor, mesmo no EAD, você tem como tirar dúvidas. Você tem todo um suporte para que as suas dúvidas sejam sanadas. E aí, dá para juntar também candidatos de várias partes do Brasil nesses cursos por distância, né? Com certeza. Você está dando aula com os melhores professores para diversas regiões do país que não teriam condições ou oportunidades de ter aula com aqueles professores. Existe alguma referência de onde surgem mais concursos? Quais regiões do país surgem mais concursos? Ou eles são bem distribuídos? Não. Por causa até das questões da quantidade de órgãos públicos, as regiões... A região sudeste é a que apresenta a maior quantidade de vagas, mas isso daí você vai ter vagas durante o ano inteiro no país inteiro. Chegou mais uma participação aqui para a gente, do Américo Leite dos Santos. Ele é de Manacapuru, no Amazonas. Obrigada pela sua participação. Qual o procedimento para a véspera do concurso? Como que o candidato deve agir? Bom, a véspera do concurso, o candidato já vai estar quase que esgotado de tanto estudar. Então, a gente indica para ele que ele realmente tire um dia antes para descansar. Quando muito, analisar uma ou outra matéria que seja simples e que seja importante, que caia no concurso que ele vai fazer no outro dia, mas apenas uma revisão. Nada de cobrança, nada de algo que vá cansado. Por quê? Porque é importante que o candidato chegue no dia da prova descansado, tranquilo, que a prova vai exigir física, mentalmente dele e psicologicamente. Então, ele tem que se preparar e no dia anterior ele tem que dar aquela acalmada para no dia da prova estar pronto. E para o dia da prova, como que ele deve organizar esse tempo antes de chegar na prova e na hora de fazer mesmo a prova? Bom, antes até da véspera da prova, é indicado que o candidato vá até o local da prova. Conheça a sala, conheça o prédio onde ele vai fazer a prova, para que no dia da prova ele já chegue e já vá direto à sua sala. Não fique perdido, não perca tempo procurando e nem se preocupe com isso. Ele vá preparado só para fazer a prova, sem se preocupar com o restante. Especialmente se for em outra cidade, que é bem comum, né, pessoas prestarem concurso em outras cidades. É muito comum, como um concurso ocorre no país inteiro e você está prestando para uma área, é normal o concurseiro ir para outra cidade ou até para outro estado para prestar um concurso. Então, é importante que ele vá com antecedência, quando ele tem esse deslocamento, que ele vá um dia antes para poder chegar, descansar e daí fazer a prova. A pessoa que já vai no dia, numa viagem muito cansativa, muito longa, com certeza ele vai chegar na prova já com a parte física dele já abalada. Ele não vai estar 100% para poder prestar a prova. Depois que a pessoa passa no concurso, uma mulher grávida, por exemplo, ela pode ser impedida de tomar posse? Em alguns concursos aí, são exigidas algumas atividades que a gravidez possa atrapalhar. Na maior parte dos casos, se faz um pedido simples para quem está fazendo o concurso e eles postergam esses exames sem problema algum para a grávida. Porém, existem outros, como é o caso de carreiras policiais, onde são exigidas provas físicas e nos editais, em sua grande parte, é identificado que não haverá segunda chamada. Desta forma, a gente aconselha que, caso a caso, seja feito um recurso, seja feito um pedido para a banca organizadora, de maneira que é a guarda e daí a decisão da banca. Uma vez que a pessoa passou também no concurso, ela tem como saber quando ela vai ser convocada e se ela vai ser convocada? Porque existem os cadastros reservas também. Normalmente, os editais não constam as datas para a convocação. Normalmente, existem os números de vagas e aí essas vagas vão ser preenchidas durante o prazo de validade de um concurso que normalmente são de dois anos, prorrogáveis por igual período. Mas você não tem como identificar qual é a data que você vai ser chamado. Em relação ao cadastro de reserva, aí realmente só se houver a necessidade do órgão público. Uma pessoa que está inadimplente, que tem o nome, consta lá no SPC, no Serasa, ela pode tomar posse em um concurso? Com certeza. Não há nenhuma restrição com relação a isso, pois a questão financeira da pessoa em nada vai interferir na capacidade dela para assumir algum cargo. Já houve casos de um banco onde o concurso público dele exigiu que a pessoa quitasse as suas dívidas para que isso fosse empossado no cargo. Hoje em dia, existe até um artigo da CLT que proíbe tal atitude. É ilegal. É ilegal. E uma pessoa que tem uma empresa, ela pode querer ser um funcionário público se ela tem uma empresa no nome dela? Desde que ela não seja administradora da empresa, sim. Desde que não haja algum impedimento no cargo, ela pode sem problema nenhum. O que é aconselhável é que o candidato verifique a legislação do cargo e veja nessa legislação se existe algum impedimento para que ela pertença a uma sociedade empresária. Normalmente não há qualquer impedimento. A gente está chegando ao fim do programa. Eu queria que você deixasse então, Helio, uma dica final para os concurseiros ou para os candidatos a concurseiros. Como é que eles fazem nesse período aí? Bom, para qualquer concurseiro e candidato a concurseiro, o que eles têm que ter em mente é dedicação e estudo. É ler muito, é estudar muito, é procurar tirar suas dúvidas, é pegar no pé de professor quando estiver no cursinho para poder realmente atingir sua vaga o mais rápido possível. A dedicação vai valer a pena depois que passar no concurso. Não tenha dúvidas. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui na Ação Nacional. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua participação também, pela sua audiência. Uma boa noite para você. Tchau. 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 Tchau.